Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Ações em alta na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. O índice que mede a comercialização das ações bateu neste mês o recorde histórico. Sinal de aumento da confiança na economia brasileira. Dividir uma empresa em pequenas partes, as ações, e vender cada uma delas. Esta é uma das formas mais usadas por grandes companhias para atrair investimentos, se capitalizar. No Brasil, o ponto de venda desse mercado é este aí, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Muita gente até sabe para que serve a Bolsa, mas não tem ideia de como funciona esse mercado. No que se investe na Bolsa? Rapaz, não sei não. Acho que é em ações. Não sei, não sei explicar. E o que é feito com as ações? Também não sei. Ah, não sei. Trabalho aqui 20 anos, nunca nem entrei dentro. Nem imagino como funciona. Não, não imagino como funciona. A Bolsa de São Paulo é a maior da América Latina e negocia ações de mais de 500 empresas de capital aberto. Negócios medidos em pontos pelo Ibovespa, um indicador criado há 49 anos, que serve como termômetro para a variação de preços e o perfil das negociações. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo é formado por uma carteira de investimentos com 66 ações que representam 80% dos papéis negociados aqui. Nas últimas semanas, o Ibovespa tem registrado sucessivos recordes, como no dia 5 de outubro, quando ultrapassou 78 mil pontos, o maior desde a criação do índice, o que, na opinião de especialistas do mercado financeiro, sinaliza aumento da confiança dos investidores e fortalecimento das atividades econômicas. Para este economista, as medidas adotadas pelo governo, como controle de gastos públicos, reforma trabalhista, desburocratização, mudanças na gestão e governança de empresas e a agenda de concessões e privatizações, fazem o mercado de ações ficar mais interessante, o que atrai mais investidores. O Brasil veio por muitos anos com uma piora de fundamentos econômicos, principalmente do ponto de vista fiscal, com excesso de uso de recursos públicos na tentativa de empurrar o crescimento, mas que, na verdade, geraram desequilíbrios, problemas, aumento de dívida, aumento do déficit, e agora é uma tendência de recuperação. As medidas começam agora a indicar uma melhora futura, mas já é o suficiente para mudar o sentimento dos agentes, a percepção também de outras medidas, da gestão das estatais, das reformas que já foram implementadas. Os analistas de investimentos também são unânimes em dizer que a queda da taxa Selic, aliada à inflação baixa, facilita o acesso ao crédito e os investimentos por parte das empresas, o que contribui com a retomada das atividades produtivas. E com a economia aquecida e juros baixos, o mercado de ações fica mais atrativo. A gente está vendo taxas de juros mais baixas, o varejo voltando a crescer, a indústria começando gradualmente a se recuperar, e isso tem um impacto positivo nas empresas, consequentemente nas ações. E a aposta é que esse movimento esteja só no início. Os investidores já vendo esse ambiente de taxa de juros mais baixa, nesse ritmo decrescente da taxa Selic, já começam a investir em Bolsa, justamente porque a rentabilidade, a renda fixa começa a se tornar pouco atrativa. E aí você busca ativos mais arriscados, mas com a possibilidade de um maior retorno. E um resultado divulgado nesta tarde mostra um novo superávit da balança comercial. De acordo com o governo, a primeira semana ficou positiva em 1 bilhão 902 milhões de dólares. Esse número é a diferença entre as exportações e as importações no período. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Falando ainda de economia, um investimento seguro, isento de imposto de renda e com liquidez imediata. Em setembro, a poupança registrou o melhor saldo para o mês desde 2013. Sinal de que o brasileiro está voltando a poupar. Aos 82 anos, Dona Lia fala com a sabedoria de quem já viveu bastante. A aposentada conta que aprendeu com o pai desde cedo a economizar. E até hoje não deixa de guardar dinheiro na poupança. Eu acho que vale a pena, porque mesmo num apuro, você tem aonde recorrer. Ao invés de ir para os bancos pedir empréstimo, porque o juro é muito alto. E na poupança não. Você está com aquele dinheiro guardadinho. E é para essas situações arriscadas. E para Dona Lia o investimento dá certo. É com o dinheiro poupado que hoje ela ganha o mundo. Essa poupança é para as minhas viagens. Eu gosto muito de viajar. Às vezes, num ano, eu faço três viagens. Aqui mesmo, dentro do Brasil e, de repente, uma para a Europa. Comprar um carro novo, trocar a geladeira, fazer aquela viagem dos sonhos. Tudo isso fica mais fácil se você já tiver um dinheiro guardado. E quando se fala em reserva financeira, não tem jeito. O investimento mais popular entre os brasileiros continua sendo a poupança, que teve em setembro o melhor resultado para o mês desde 2013. Segundo o Banco Central, em setembro, os depósitos superaram os saques em 3 bilhões e 600 milhões de reais. O rendimento da poupança é calculado de acordo com a Selic, a taxa básica de juros da economia. Com a Selic igual ou menor a 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 70% da Selic mais a taxa referencial, a TR. A segurança é o principal atributo da poupança da Caixa. E com a recente redução da taxa de juros de mercado, a taxa Selic, essa rentabilidade da poupança tem sido cada vez mais atrativa. Então, quando se compara com outros investimentos destinados a pessoas físicas, como fundos de investimentos ou CDBs, a poupança tem uma característica muito importante em relação aos demais, que é a isenção de imposto de renda sobre a sua rentabilidade. A Caixa Econômica Federal tem quase 40% dos depósitos em poupança e este mês ultrapassou 71 milhões de contas ativas. A melhoria da economia tem feito com que as famílias consigam guardar um pouco de recursos no final do mês. Esses recursos sempre são direcionados para aplicações mais tradicionais, como a poupança da Caixa, pela maioria das famílias brasileiras. E para quem está pensando em investir o dinheiro e começar uma poupança, este economista dá dicas. Todo mês guarda um pouquinho. Isso vai fazer muita diferença e vai ser bastante interessante para cada um de nós. entre 5, 10%, mesmo que não saiba exatamente ainda o que pretende fazer com esse dinheiro no futuro. Seria interessante, como se não tivesse nunca recebido. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.